Blu-ray, O Mundo Perdido, Jurassic Park Esse aqui, só o primeiro filme foi lançado em 3D Os outros, o próprio diretor disse que o 2 ou 3 eles não seriam lançados em 3D Mas não tem nada não, é bem legal É a capa, o Raptor Olha aqui do outro lado Vai atrás dela Dá uma porrada de eixo também Eita, Nagui é massa demais Esse filme aqui por ser antigo E ter tido esses efeitos especiais tão legais Foi o que fez esse filme ser foda demais Agora por dentro Por dentro a arte é muito simples Só tem um nome Tudo cinza E não tem nenhuma arte Inclusive esses Blu-ray é simples demais Vamos ver se depois vai lançar essa porra aí de novo E é foda né, o cara já comprou isso aqui Mas beleza, agora fica o menu aí Tchau 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 Abertura